Antes de assistir os resumos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Com a assinatura que falsificou da mãe, Roger consegue afastar Pendenton da 0110 e anuncia a todos que irá assumir o controle da empresa. Após a fala em sua perna mecânica, Bento volta a usar as muletas. Antônio conta para a Glória que desconfia de que Roger tenha visitado a casa na sua ausência. Para conter as finanças da padaria, Durval anuncia que será obrigado a demitir Vini ou Jeff e pede para que eles decidam quem sairá. Após descobrir que Luiz está na casa de Pendenton, Marcelo tem uma séria conversa com a namorada. Para se vingar de Filipe, Guilherme conta a João que a irmã está interessada nele. Yasmin, Gael e Benício apagunçam toda a casa antes da chegada dos interessados em alugá-la. Glória descobre que outro foi retirado da presidência da 0110 e questiona Roger. Roger diz que Glória passou as ações para o filho, mas não consegue se lembrar devido ao seu problema de memória. E ai favoritos. Marcia abençam49. Marcia abençam. Trabalização a lançamentos. Marcia abençam